O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só vai voltar a bater Quando você... Então volta logo até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só vai voltar a bater Quando você aparecer Então volta logo até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara Lohan Araújo Carícias e declarações de amor E aí DJ Ari Cardoso De testemunho nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Passa a foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como o dia sem som Saí te ver agora Vou voltar a viver Vou voltar a viver Pois sem você Amor eu não te esqueço Um só segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Tirei em torno Só de você Eu estou apaixonada Como te esquecer Vou sair te ver agora Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como o dia sem som Saí te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Só baby Fico perdida Banda top 7 Sonho Planos Do dia pra noite Tudo isso se perdeu Potas rolam A cada movimento Que a vida me remete Amor Nossos lábios se completam de um jeito tão perfeito que eu guardo em mim Hoje vejo o fim E entendo que um dia mal Chega para quem merece Ter um dia bom também Irracional Dizer que quero te ver mais feliz No braço de outro alguém Eu sofro ao te ver Arrogante mas preciso estar distante pra você me olhar Pra trás e perceber Que sou eu O seu ponto seguro Do seu coração o dono Sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É o meu O seu ponto seguro Do seu coração o dono Sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu Banda top 7 Sonho Planos Do dia pra noite Tudo isso se perdeu Potas Rolam A cada movimento Que a vida me remete A nós Nossos Lábios se completam de um jeito tão perfeito que eu guardo em mim E eu guardo em mim Hoje vejo O fim E entendo que Um dia mal Chega para quem merece Ter um dia bom também Irracional Dizer que quero te ver mais feliz No braço de outro alguém Eu sofro ao te ver Arrogante mas preciso estar distante pra você me olhar Pra trás e perceber Pra trás e perceber Que sou eu Manda pra você Do seu ponto seguro Do seu coração o dono Sou eu Ari Cardoso E aí DJ Ari Cardoso Arrebenta meu DJ Te dei meu coração Já mandei carta Te dei flores E você ainda quer brigar Amor Eu me humilho Eu me declaro E em troca Você só me dá cartigo Eu não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo E me olhei pelo espelho Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade Você diz que eu estou mentindo Eu resolvi parar Dar um basta nisso De uma vez por todas Por favor não ligue Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertenceria Dá valor Falei que não é digna Do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Dar um basta nisso De uma vez por todas Por favor não ligue Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertenceria Dá valor Falei que não é digna Do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Te dei meu coração Já mandei carta Te dei flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho Eu me declaro E em troca Você só me dá cartigo Eu não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo E me olhei pelo espelho E vi Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade Você diz que eu estou mentindo Eu resolvi parar Dar um basta nisso De uma vez por todas Por favor não ligue Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertenceria Dá valor Falei que não é digna Do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Eu resolvi parar Dar um basta nisso Talvez será que ainda pensa em mim Triste a acordar E sabe que eu não vou te ver Cada dia sem você Parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Amor E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Rose Soares A voz mais romântica do Brasil E nada, e nada, nada Se compara a ti Eu não, eu não Eu nunca amei alguém assim E sem esse amor Não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não Eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças Vou tentando viver Choro Toda vez que alguém pergunta Ou comenta De você Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Minha vida e o mundo Eu te amo, eu gosto que eu amo, porra São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível de esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz Um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo Em luzes de neon Hoje eu encontrei No carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão Na capa de um CD Essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade De você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas, no rádio, na TV Eu amo você Que eu não resisto Minha empatida Amazinha Simplesmente romântica A vida me deu você de presente No momento Que eu estava tão carinho E eu prometo cuidar de você Com todo carinho E pra toda vida Quero te amar Construir uma família Planejar ter filhos Amo Ficar juntinho de você Amo Ser a pessoa que sempre te dá prazer Amo Sem ter motivo de sorriso e pensamento Amo Sentir que é real o nosso sentimento Tá na cara que vai dar casamento Que prazer Alanzinho O prazer é todo meu E o batidão A nova batida do Brasil A vida me deu você de presente No momento Que eu estava tão carente E eu prometo cuidar de você Com todo carinho E pro resto da vida eu quero te amar Construir uma família Planejar ter filhos Amo Ficar juntinho de você Amo Ser a pessoa que sempre te dá prazer Amo Ser teu motivo de sorriso e pensamento Amo Senti que é real o nosso sentimento Tá na cara que vai dar casamento Fica assim Fica assim então A partir desse tchau Foi mal vou cortar relação É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais o motivo desse Sorrisão Não quero mais papo Não quero notícias Mas parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a ferida Já tô me vendo bêbado Te estalqueando pelo perfil fácil Te imaginando bêbado Te imaginando bêbado Atirando a roupa pra outro no quarto Não sei se já saiu, se envejou, se entregou E eu já tô um bagaço É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado Não quero mais papo Não quero notícias Mas parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a ferida Já tô me vendo bêbado Te estalqueando pelo perfil fácil Te imaginando bêbado Tá tirando a roupa pra outro no quarto Não sei se já saiu, se envejou, se entregou E eu já tô um bagaço É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado Pega as tuas coisas e vim morar Na minha vida DJ Ari Cardoso Tu tens cara De tudo que eu sonhei Amor! Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Ari Cardoso Tu tens tudo Que eu procurei Eu te amo Eu te amo, amor Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua É como eu sempre digo É como eu sempre digo Isso é no riso E eu amo Simplesmente É como eu sempre digo É como eu sempre digo Assim É como eu sempre digo A lua Porque Deus E como eu sempre digo